Eu tava vendo a matéria aqui agora sobre a Indonésia, sobre os adolescentes que pra virar adultas tem que enfiar a mão dentro do ninho de marimbondo. Palhaçada é essa? Enfrentar marimbondo é mole, quero ver enfrentar a louça aqui de casa. Marcelina não lavou uma louça, não vira adulta de jeito nenhum. Eu, hein? Pelo amor de Deus. E a louça de Marcelina não é pouca não, tá? Ó, a louça dela é isso aqui, ó, que ela entra na geladeira de meia e meia hora. Juliana é outra também, que se você perguntar pra ele a diferença de um sabão em pó, de um detergente, de um amaciante, ele não sabe o que dizer. É, pelo amor de Deus, gente. Enfrentar marimbondo. Eu tenho certeza que lá na Indonésia, quando esse menino enfiar a mão no marimbondo, a marimbondo pica ele, quem ajuda é mamãe. Quem faz curativo, ó, deve correr pra mamãe. Que é a gente que resolve tudo. Provavelmente a mãe na Indonésia é a mesma coisa. Ela deve acatar os galhos todos, varrer floresta, fazer curativo, lavar louça. A mãe da Indonésia provavelmente é a mãe que nem a gente aqui, ó. Eu, hein? Tá louco. É pra ensinar agora a ser mãe e ter que ver a matéria da Indonésia. Palhaçada isso, voltar pra minha palavra cruzada aqui com o melhor que eu faço. Tribo chefiada por Jerônimo. Quem é Jerônimo? Não sei. Velho inglês. Me. Ou eu. Vou botar aqui. Essa palavra cruzada também não tá boa, não. Aluno que falta aula. Juliano. Vou botar aqui, ó. Juliano. Ih, deu certinho. Eu tava vendo o jornal aqui agora, eu tô chocada com uma coisa que é o seguinte. Ó uma mulher aqui no Leblon agora. Ela deitou, se jogou na frente de um carro pra poder se matar. Você consegue acreditar que o cara que tava passando na hora, ele freou o carro e não ajudou a mulher no que ela queria? Conclusão, a sociedade não respeita mais a vontade do próximo. A sociedade invade a privacidade do próximo. Porque a mulher, ela queria se matar. É por isso que o país não vai pra frente. Entendeu? As pessoas hoje em dia não se ajudam mais. Cadê a solidariedade nessa hora? Cadê o ser humano pra ajudar essa mulher no que ela queria? Cadê? Eu, se eu tô ali na linha de frente, eu com certeza atropelo ela. Eu com certeza, se eu tô na linha de frente, eu atropelo ela. Eu passo com o carro em cima dela, eu vou e volto do ré. Eu volto de novo. Eu saio do carro, eu piso nela. Eu com meus saltos são maravilhosos. Eu piso nela assim, ó, até ela achatar e virar asfalto. Qualquer coisa, até pega uma pessoa que trabalha aqui em casa e passa duas linhas amarelas assim, passa aquela mão, que essas linhas amarelas tão sempre falhadas. Eu vou ali e ajudo. Entendeu? Porque não tem como. A mulher queria ser atropelada e o ser humano que tava passando ali não ajudou ela. Engarrafou a cidade inteira. Mas não ajudou ela. O país, gente, não vai pra frente. A sensação que eu tenho é que o país não vai pra frente. Não era que nem hoje. Antigamente a gente fazia as coisas, não acontecia nada. Hoje em dia a ciência atrapalha. Fala que não pode fumar. Para, sabe, inventaram isso. Eu fumei, por exemplo, a minha gravidez inteira. Eu deitei naquela maca, eu fiz cesárea fumando. Eu fumava o tempo inteiro, porque eles demoravam com aquilo, me anestesiavam. Eu ficava entediada, acendia o cigarro. O médico fumava, porque ele me pediu cigarro. Eu lembro que ele me irritou com isso. Ele fumava a gravidez, a cesárea. Ele fazia cesárea fumando. O bobiolho batia com o cigarro dentro da minha barriga, costurou aquilo, nunca deu problema. Existe isso, gente. Isso é a ciência que atrapalha. Eu amamentei fumando. Eu deitava pra amamentar Pedro Henrique e fumava. Nunca teve problema com nada. Nunca queimei Pedro Henrique, nada. Era uma maravilha. No berço, você pegava as fotos, era todo mundo debruçado. Eu fumava tudo. Baforava na cara dele, ele ria, achava um barato. Eu nem botava brinquedinho, botava cigarro pendurado. Distraía ele muito melhor. As fotos, se você pegar de criança, de 1 a 12, é uma beleza. As fotos lindas, elas são embaçadas por causa de fumaça, mas não deixam de ser lindas. Não perde a poesia, pelo contrário, a fumaça ajuda. A bronquite que o Pedro Henrique tem não é cigarro. Poluição, totalmente diferente. O negócio de falar que é cigarro, isso aí é o sistema. Isso aí é outra coisa. É a poluição que atrapalha ele. Eu, a minha vida inteira, eu pegava avião daqui pra Paris. Fui 600 vezes pra lá. Horas de avião. Eu ia fumando. Avião nunca caiu. Isso é uma palhaçada. Hoje em dia eu proíbe celular, cigarro, proíbe tudo. Isso é o sistema. Eu tô ótima. Eu não tenho problema nenhum de saúde. Tenho ruim. Não tenho. Eu fumo. Eu tô numa fase ótima. Eu faço de tudo. Eu só não saio de casa porque eu não quero. Se eu quisesse, eu saia. Eu não faço nada. Eu tomo bronquia, remédio, nada disso. Minha saúde é zero. É excelente. Ai, gente, tô extremamente chateada. Eu tava ficando com o cara. Aí a gente teve uma DR e ele resolveu terminar. E eu falei, senão acho que era o momento da gente tentar mais um pouco. Ele disse que não, que ele achava melhor terminar. Aí eu disse que sim, que eu queria tentar sim, que eu gostava dele sim. Aí ele disse que não, que ele queria terminar. Eu falei sim. Ele não, sim, não. A gente tá um ano falando sim, não pro outro. Gente, muito otário. Poxa, vendo uma mulher completamente apaixonada por ele, não vai conseguir mulher assim não, tá? Não vai conseguir mulher que eu fico o dia inteiro atrás dele. Não vai. Eu faço tudo por ele. Eu faço carinho nele na hora que ele acorda. Entendeu? Eu vou lá na cozinha, pego o café da manhã e levo na cama porque eu sei que ele não gosta, mas eu levo pra poder insistir. Eu sei que ele não gosta de cachorro, por exemplo. Comprei aquele São Bernardo pra ele. Pra quê? Pra ele poder olhar, gostar, o cachorro cativar ele. Gente, eu faço tudo por ele. Tatuei ele. Com um mês eu fiz uma tatuagem aqui, ó. Não dá pra ver por causa da meia, mas eu tatuei ele todo e veio até aqui o braço dele. Tô muito triste, cara. Levava ele no trabalho todo dia. Todo dia eu levava ele no trabalho. Ficava igual uma entidade com ele o dia inteiro pra poder ajudar. Eu sei que ele não gostava, mas eu ficava pra ajudar. Quer saber? Vou dormir. Vou dormir, vou esquecer esse cara que ele não tá me merecendo. Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu não consigo dormir. Sabe? Eu não consigo dormir. Eu fico nervosa. Eu fico querendo ligar pra ele e dizer assim, você é otário, sim. Você não dá valor às mulheres, sim. Quando é que você vai conseguir uma mulher que nem eu? Sabe por que que eu não ligo? Não vou conseguir dizer. Carinha, boquinha, rosinha, olho azulzinho. Cabelinho lourinho assim pro lado. Tipo o Kleber Toledo. Como é que discute com o Kleber Toledo, gente? A gente perde. Bom, meu nome é Lucas. Hoje eu vou cuidar de você e hoje é dia de glúteo, hein? Quero ver. Bom treino. Vamos lá. Morta. Gente, pegaria Lucas com certeza. Aliás, gente, esses caras não malham glúteo, tá? E tá super errado, porque eu tava lendo. Glúteo, ele é responsável pela abdução interna e externa da coxa. Esses caras, por exemplo, que jogam bola, eles precisam da nádega. Porque é a nádega que segura. Eu que tô aqui, por exemplo, e não jogo bola, tô dando tudo de mim. Estranho, né? Aliás, a minha história é a seguinte. Quando eu era pequena, eu tinha um glúteo pequenininho. Aí quando chegou assim, na adolescência, meu glúteo sumiu do nada. Sem aviso prévio. Eu falei, impossível. Fui pra academia, malhei muito. Mas malhei muito mesmo. Gastei, levantei, gastei, levantei. 500 vezes. Meu glúteo de pequenininho ficou maior. Porque eu não sei se vocês sabem, o glúteo é... São três partes, três etapas. Tem o glúteo máximo, médio e mínimo. O meu agora tá ao máximo sinistro. Ai, gente, antigamente era assim. A minha bunda era magrinha. Quando eu sentava, bati o ossinho direto na madeirinha. Agora, minha bunda tá sinistra, coxoada. Capaz de eu cair, quicar e voltar. Graciana, você vê minha bunda, chora. Esses caras ficam me zonas, dizendo que eu sou bicha, porque eu malho o glúteo. Mas assim, se eu malhar peito, eu sou bicha. Se eu malhar perna, eu sou bicha. Ponto rir, eu sou bicha. Qualquer coisa que eu malheu, eu sou bicha. Sabe por quê? Porque eu sou bicha, biché, rima, bicharalhaça, saça. Eu não tenho vontade de deixar de ser. Quero ser bicha pra sempre. Ai, gente, eu adoro ser bicha. Onde surgiu esse nome, Coleguinhas? A nossa mãe. Ela trata as amigas como colega, ao invés de... Oi, amiga, tudo bem? Ela fala, oi, colega. Como é que você tá, colega? E aí, lá no Nordeste, a galera tinha mania de gravar shows ao vivo, os pirateiros. E um dia eu tava muito cansada e assim, Mária, vai coleguinha, vai coleguinha, vai coleguinha, vai... Aí saiu no CD. Vai coleguinha, vai, vai coleguinha. A gente queria reconstituir a história de vocês no quadro Reconstituição. Vem pra cá, Marcão. Toda vez que a gente estiver fazendo algo certo, realmente aconteceu, vocês tocam essa campainha e toda vez... Você quer ela pra pegar na buzina. Isso. E toda vez que estiver errado, vocês tocam essa buzina. Certo é isso, errado é... Viu? A gente tem que saber o que é o história marcante da vida de vocês. Eu sei que Simone, por exemplo, que saía e se Mária queria ir atrás e não podia. Como é que era isso? Verdade, idiota! Não é palhaça. Meu, essa menina é igual a Dóris do Procurando o Nemo, gente. Ah, tá. Conta... Eita, onde? Só inverteu o papel, migris. Quem queria sair? Como é que tentava sair junto? Eu queria sair. Você queria sair. Eu já tava com 14 anos querendo pegar uns boy magia e essa colega queria vir atrás. Volta! Volta, senão você vai contar tudo pra mãe. Fora! E não tem uma história de que você queria levá-la de bicicleta pra algum lugar? Não tem alguma coisa que você era mais nova, não? Nós não tínhamos bicicleta, né? Me empresta aí, deixa eu dar uma voltinha. Aí teve um dia que meu tio parou a bicicleta lá na frente da casa da minha tia. Eu digo, é agora. Meu tio vendia as galinhas na bicicleta. Fui umas pedaladas todas. Essa era as galinhas penduradas com os pezinhos amarrados pra baixo. Peraí, vou contar a história, miserável. Conta. Aí ia pegar a bicicleta. Vamos fumar assim? Vamos só fumar? Pegue a bicicleta e desci. Né? Acelerar. Quando eu tô perto da igreja foi a Simária. Eu digo, sobe aí. Não deu tempo de dar duas pedaladas. E elas caíram. Tá ótimo. A gente vai reconstruir então essa história agora da vida de Simone e Simária. Simária, Simária, quero sair. Sai, coleguinha, sai. Eu quero sair sozinha. Simária, por favor. Por favor, me deixe sair. Por favor. Eu quero pegar os bofs sem você. Eu posso pegar contigo. Você é muito nova. Eu quero pegar o bof, dar bicho no bof, passar a mão no bof. Eu nem sou uma gíria, minha otária. Como assim não é mais virgem? Foi com Frank Aguiar. Meu Deus do céu. É sério? Sim. Não acredito. É verdade. Você. A música é uma merda, mas o sexo era ótimo. Escute, vamos sair então? Vamos sair, eu vou te falar uma coisa. Eu quero pegar o bof, mas quero pegar o táxi, o ônibus. Não quero sair com você na bicicleta. Eu não entendi o que disse, mas pode ser. Se a gente estiver fazendo certo, vão tocando. Toca a buzina e toca a campanha. Caralho. Tá bom, vamos na minha bicicleta. Espera. Venha, venha na garupa. Vai. Ai. Ai, se malha. Quebrou a buzina. Quebrou a bola da buzina, palmo. Quebrou a buzina. Então só aperta. Agora chupa a buzina. Para onde é que é que é? Meu Deus. Frank é guiar. Deus me livre, eu prefiro morrer. Não quero, Frank. Você voltou. Sobe na bicicleta, sobe na bicicleta. Vem no meio da gente. Ai, Frank. Frank. Nossa. Eu não vou fazer um negócio desse que eu acabo com ela. Me deu saudade de ti. Sim. Você me quer? Sim. Quero relembrar como foi nessa primeira vez. Então só se for agora. Ó, é desse tamanho. Vem cá. Vai. Vai dar errado aí, viu? Vai, mana, vai. Vai, mana, vai. É nessa primeira vez. Sim, vem. Ai, Frank. Ai, ai. Linda, maravilhosa. E assim foi a primeira vez. Disse, Mária, com Frank é guiar. Quem é mais o que nessa relação de que um macho com a outra numa coisa que eu não sei, que comecei numa coisa que não tem nem final? Então eu quadro sapatatá. Eu vou precisar que vocês tirem os sapatos. Uma vai pegar um sapato de uma... Gente, de matar barato esse do Cala da Parede. Cala a boca, eu ainda tô pagando. E aí... E a outra vai pegar o sapato... Você calça conta, Jesus? 33. Eu também. É, igual você. Eu te dou meus sapatos quando eu não quiser mais. Eu vou tirar pra ficar do tamanho de vocês também? É, tá bom pra fazer alguma coisa. É o seguinte, uma de costas pra outra, você vai ficar na mão direita com o seu sapato e na mão esquerda com o sapato da sua irmã e se mare a mesma coisa. Toda vez que eu falar assim, por exemplo, qual das duas é mais tal coisa? Se você achar que a sua irmã se levanta o sapato dela, se você achar que é você, você levanta o seu sapato. Certo. Qual das duas demora mais no banheiro? Tivemos aí um... Ela disse que é você e você disse que é ela. Sabemos que tem bastante cocô na sua família. Ao contrário. Esse aqui é ruim de banho, filha. É ou seja... Esse sapo é nice. Vou logo dizer. Esse sapo... Vai, demônia. Vai, atenção. O banho dela. Um copo velho de água. No banho? Não tem banheiro? Só um banho de assento? Nem esse, amor. Só coxa e braço. E o lenço na molha, mais nada. Sem sabor, sei nada. É banho? É banho lá dormiçoada. Eu acho um bom banho. Eu, sabe o que eu faço? Pego ração e chamo meus gatos. E fica tudo bem. Uma de costas pra outra. Qual das duas é mais barraqueira? Ave Maria. Tatá. Ninguém diz. Isso aqui vê o satanás na frente dela. Ela bota ele pra correr. Eu tenho certeza. Ninguém diz. Engraçado, me pegou de surpresa. Qual das duas faz mais sucesso com as mulheres? Acimou. Simone. As mulheres viram a gordinha, viu? Simone e Roberta Miranda. Qual das duas, quando eram solteiras, obviamente, cedia mais rápido ao papinho, calma, eu te amo. Essa coisa de ser de primeira, não tem problema. Entendi. Entendemos quem dava de primeira. Muito obrigada. Vem pra cá. Ai, meu Deus do céu. Ô, algum problema? Ei, nosso. Aqui nesse boteco tem cajuína? Não tem, não, senhor. E aquela tanajuga sequinha na manteiga, tem? Tem, não, senhor. Ai, meu Deus do céu. Mingau de cachorro, você tem? Mingau de cachorro? Não tem nem mingau de gente? Pau de índio, meu filho. Que lugar de desblogar gastado é esse? Só falta eu dizer que não tem banheiro. Ah, banheiro tem. Banheiro? Só pra cliente. Sou cliente. Insatisfeito, mas sou. Entendeu? Ô, ô. Aqui? Vamos. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, você de casa também. Obrigado por estar assistindo aqui mais um episódio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É isso. Poxa. Tem alguém que mora sozinho aqui? Sozinho alguém? Ali, eu moro lá em cima sozinho, ô, cara. É muito difícil. O jovem pobre que o dele mora só, ele se sente menos pobre um pouquinho, entendeu? Só que assim, a gente não tem condição de morar num lugar imenso. Então a gente mora num lugarzinho chamado kitnet, que o meu era muito pequenininho, cara. Eu entrava, aí aqui era sala. Eu sentava, era o banheiro, aqui já. Aqui a cozinha, o meu metabolismo era acelerado, porque eu comia e já ia saindo aqui. Já ia aqui, ó, era pequeno demais, cara, soltava um peito e o vizinho, lasanha, né? Nem com vida, covarde. Teve uma vez que eu tava tomando um banho, eu levei uma queda, ficou as pernas no banheiro, a barriga na sala e os braços na cozinha. Agora você aprende coisas que a escola não ensina. O coletivo das coisas. Chave, ó, molho de chave. Copo é um quarto de copos. Vocês sabiam que era um quarto de copos? Não sabia que era um quarto de copos. Não é um cardume de copos, não, galera. Um quarto de copos a gente não sabia. As cadeiras a gente vê que tem outra utilidade, que é botar as roupas sujas em cima da cadeira. Precisa usar a cadeira? Tira, bota na cama. Na hora de dormir, tira da cama, bota na cadeira de novo. Aí tem que comprar outras roupas, porque essa aqui só serve pra fazer exercício. Um lado pro outro aqui. Mas vamos ver na prática como é que isso funciona. Preste atenção aqui, ó. Vem, cara. Ele é o cara, velho! Porra! Ô, Cleixo, Cleixo, meu velho. Eu preciso de uma roupa limpa, negão. Cadê as roupas? Preciso ir pra missa. Cadê as roupas? Tudo suja. Isso aqui não tava sujo, não. Era só usar do avesso, mas botaram aqui. Tudo sujo. Caralho, cara. E que tem roupa limpa. Tem uma roupa limpa aqui, cara. Cadê? Não sei. Qual dos dois flopados? Pegou meu único par de meia limpa, hein? Vem cá, vocês não pediram café, negão? Vadinho! Minha meia! Não tem problema. Deixa a outra, negão. Pra amanhã, pro café de amanhã. Olha aí, cara. Pobre pra ter roupa de marca é só desse jeito aqui, ó. Marca de café, marca de ketchup. Ainda tem uma cueca com marca de... Eeeh! Cleixo, Cleixo, tem que ver que é vantagem, né? Pobre quando mancha as roupas, já vê que é estampa. Já usa como estampa. É desvantagem, porque numa casa que tem máquina de lavar e tá com um monte de roupa suja desse jeito, pelo amor de Deus, né? Isso aí é o mesmo que cofre em casa de pobre. É só de enfeite. Ah, mas Vadinho disse que agora ela tem uma utilidade. É, utilidade não é pra lavar roupa, não, né, velho? Hoje pra que é que serve essa porcaria? Hum, só sei que Vadinho só serve pra fazer entrega. É de frescurinha, velho. Eu, pelo menos, achei a minha cueca limpa, papai. Olha aí, ó. Cadê? A delícia que você olha e já vê. Cleixo! Oi, menino. Temos minhas únicas cuecas limpas da casa. Oxa! Parece que é doido a única coisa limpa que tem nessa casa. Tem muitas coisas mais limpas nessa casa, aqui, ó. Por quê que tem limpa aqui? Olha aí, ó. Olha, pambulito, lavando roupa sozinho, né? Sozinho. Eu não lavei nada. Deus que lavou. Eu só botei pra secar de trás da geladeira. Agora eu lhe considero e digo com força pro pai. Curtiu, né, pai? Agora sim, irmão mais novo botou, jogou duro, fez seu nome, porque tratou muito bem a minha blusinha. Tua blusa o que? É a tua blusa? É o quê, velho? Ah, tua blusa. E não é minha? E é o quê? É minha, essa blusa é minha. Isso aqui é teu. Se isso foi eu que lavei. Você não. Deus que lavou. Mas foi eu que botei pra secar. Quem secou foi geladeira, negão. Não, ó a botaria, me dá. Me dá. A bruxa é minha. Deixa eu botaria. Deixa eu botaria. Botaria, me dá a bruxa. Olha aí, velho. Ih, minagoga fez o milagre da multiplicação. Botaria, e tu nisso? Tu é muito burro, otário. Ô, velho, se ligue, velho. Roupa rasgada tá na moda mesmo. Roupa rasgada tá na moda, não quer ir. Ah, que é ruim. Ah, tá aqui minha agenda. Pera aí. Deixa eu te falar como é que vai ser o tour. Anota aí. O trajeto vai ser assim, abolição, cachambi, Maria da Graça, Del Castilho. Muito ruim, né, gente? Aham. Aí a gente vai fazer assim, pilares, Quintino, piedade. Piedade, que é uma coisa que a vida não teve com quem nasceu lá, com certeza. Aí se a gente não tiver, se a pessoa não tiver suficientemente traumatizada, a gente vem com Liz e Meia. O que você acha? Faldomiro. Até logo. Que filipeta é essa? Subúrbio Adventure. Primeiro que se não é filipeta, isso é fly. Filipeta é a cor da sua época, do dinossauro. Tá? Ok, fly. Que fly é esse? Isso aí é um negócio que eu tô fazendo um tour de jipe, um passeio de jipe, tipo o Simba Safari. Passeio de jipe? Exatamente. Tipo o Simba Safari, assim, no lugar da Terezinha, por exemplo, no lugar do... Não, pera aí. Exatamente. Pera aí. Não é isso mesmo que eu tô falando? É isso, tá certo. Passeio de jipe. Passeio de jipe. Exatamente. No lugar do rinoceronte, a gente vê quem? Ferdinando. No lugar da girafa, a gente vê quem? Velna. No lugar da galheta, o gola vê sua filha. Que mais, Faldomiro? Que mais? No lugar do hipopótamo, vê Terezinha. Que a série não precisou nem de teste pra entrar no elenco, né? Que público é esse que vai ter, gente? Terceira idade da Zona Sul. Aonde você arrumou essa gente? Ih, peguei o telefone das velhas milionárias tudo com a minha avó. E essa gente rica, eles se interessaram? Sim, porque o senhor que conseguiu escutar, se interessou. Fechou na hora o pacote. Valdomiro, o que eles vêm fazer aqui no Médio? Ué, gente, a pessoa que é rica, que mora na Zona Sul, que mora em duplex, que anda com carro com... Como é que fala? É com... Ih, caralho. Blindado. Blindado. Ué, pessoa que é rica, que mora na Zona Sul, no duplex, que anda de carro blindado com segurança, ela não vem pra cá nunca, ela não vê, ela nunca, ela... Ah, ô. Porra. O que o meu sucesso será na Broadway? Ferdinando, mas o que que é isso? Isso aqui? É. É pinta. É glamour, lacre, sedução, é tudo isso, entendeu? O que mais você quer? Mais pinta. Tá bom, o meu show foi a pura definição do lacre. É mesmo? E vem cá, o show foi ontem e você tá com essa roupa até agora? Pois é, porque foi tanto sucesso que eu ainda não consegui dormir. Não? Não, olha as minhas olheiras. Eu tô virado. Aí, Jô, aí, Jô, é verdade, o show do Ferdinando não te bombou. Ele foi todo inspirado no Biel, que eu nem conhecia, porque também é da minha geração, né? É, porque da tua geração é quem? Beethoven? Aí, quer saber, dona Jéssica, eu virei fãzão do cara, o cara manda muito bem. Aí, Ferdinando, como é que é a coreografia dele mesmo assim, hein? Nossa, igualzinho. Cara, que isso aí tá antigo até pro nosso tempo. Até parece. Ô, Jéssica, tu quer montar daí a coreografia? Como é que é a coreografia, então? Ó, a Jéssica, eu vou falar aqui, é uma coreógrafa maravilhosa. Maravilhosa, fez uma coreografia maravilhosa pro meu show. E Jéssica é coreógrafa desde quando? Desde que eu nasci, nasci fazendo quadradinho de quatro, não tá lembrada, não? Não. Claro, você tava dormindo, não viu meu primeiro show, perdeu. Gente, falando sério aqui agora, falando em nascimento, em parto, essas coisas, eu quando nasci lá em Murundu, o médico bateu na minha bunda, eu não chorei, você acredita? Nossa, que machão, você fez o quê? Fala. Eu não chorei, a enfermeira ficou chocada, olhando pra minha cara, achando que eu fosse chorar, mas eu tasquei uma Whitney. Você acredita que eu fui aplaudida de pé na maternidade, viado? O obstetra ficou emocionado, chorou e tudo. Foi ali que começou a minha carreira, né? Ah, tá, e ali ficou, né? Isso, não me gonga não, que eu sou o perigo, hein? Para vocês dois, olha aqui, desde quando que Jéssica pode fazer coreografia? Nunca fez uma faculdade de dança? Eu não preciso, basta eu ficar vendo TVZ e copiar, gente. É uma gênia, né? Nada disso. Eu achei, eu achei. Não, gente, fica aqui, copiar coreografia dos outros é plágio. Ah, mãe, só na Broadway, né? Aqui no Merri ninguém vai ligar pra isso, tá louco? Como não? Ferdinando se cadastrou Biel na Quinta Gay, Evidencia plágio sim. Mãe, olha só, Biel dançando imprime o que é um Justin Bieber, tá? Ele dançando imprime o que é a Adele. Ô, Jéssica, tô indo lá falar pra sua mãe que eu já dispassei a matéria inteira, acabou. Ah, tá, e eu te peço revisão na frente dela, quero ver você me negar. Jéssica, Jéssica, você é minha refém. Jéssiquete, teu olho grande é foda. Por quê? Por quê? Porque acabou a luz elétrica no Ceral e não tem como o show acontecer lá. Ai, bem feito! Bem feito, Jéssica! É bem fe... Jéssica, eu tô com centenas de convites à venda, entendeu? Como é que eu vou botar aquela gente toda lá? Como é que eu vou fazer isso agora? Ué, é só você fazer na Quinta Gay, falar com o Ferdinando. Ah, não, não, não cabe, não vai caber, não cabe. Como não cabe? Cabe Ferdinando, como é que não vai caber do íntimo do passeio? Não dá, não dá, gente. Até porque, assim, o espaço lá da Quinta Gay do Ferdinando é um espaço muito underground, entendeu? Tem limitação de pessoas, não é. Isso aqui é um show grande, entendeu? Eu tenho que botar aquela gente toda lá igual era lá na quadra do Morro do Cerol. Cara, lacraia. Cara, é uma pena mesmo não poder te ajudar. Assim, porque se eu tivesse, caso eu estivesse envolvida artisticamente no projeto, eu ajudaria. Gabi! Oi. Tu caíste do céu. Ué, gente, tá chovendo vaca? Fala, lacraia. Tu é a minha salvação. Ah, por quê? Já pensou em sediar o maior evento de funk no Lins? Tá, mas não era o maior evento de funk do Meyer? Mas pode ser do Lins. Tá, mas acontece que eu tinha que te explicar. O Lins não pega sobra do Meyer. Entendeu? Beijo. Tchau. É, me fudir. Vou até contar a verdade pra eles. Dá licença. Eu vou inventar um lugar, eu vou arranjar um lugar pra ele fazer esse evento e eu quero ver ele não me colocar. Eu vou dedurar pra sua mãe que você não tá estudando e você não vai. Peraí, essa ideia era minha. Esse evento é antes ou depois da prova do supletivo? Antes. Então a sua mãe não vai deixar você sair em véspera de prova. Olha aqui, eu vou te propor uma trégua, tá? Ah, qual? A gente fala o seguinte, você fala pra ela, tá, que a gente já estudou, que eu já peguei toda a matéria, não sei o que, eu me libero, você se libera. Então, rapidinho, só pra eu entender, a gente tá se unindo? Então, exatamente, tem sempre um episódio onde o He-Man fica amigo do esqueleto contra um mal maior. Tá, você via esse desenho? Não, não, eu via mesmo pra pegar os carinhas, que eu gostava do colégio, sem assunto. Então tá, vamos supor assim que eu aceite a sua proposta, eu queria saber o que eu estaria ganhando assim com isso. Liberdade, amor. Não, é que eu fiquei preso o episódio inteiro aqui, né, eu posso ficar até o final assim, tudo bem. É... WhatsApp do Renatinha, sua oficina? Fechado, cadê? Vocês brigaram também? Também? Peraí, você brigou com ela também? Ah, não, Terezinha, eu muito sem coração, cara. Pô, os verdadeiros sentimentos da gente, sabe, ela machuca, tá nem aí. Cara, você falou tudo, é exatamente isso, entendeu? A Terezinha só fura meu olho, ela tenta pegar todos os caras que eu tô querendo pegar. Ué, ela é terrível, cara, eu vou seguir os conselhos de Jéssica. Vai sair dando pra geral? Não, eu vou arrumar outra mulher pra fazer ciúme nela, é isso que eu vou fazer. Outra mulher pra fazer ciúme na Terezinha? Ah, com certeza. Gente, você tá me dando uma ideia aqui, sabia? Vem cá, vem aqui pertinho. O que você acha de você me usar, hum, pra fazer ciúme na Terezinha, hein? Deixa eu ver, dá uma rodada aí. O que você acha? Assim, ouviu ou não, eu gosto de mulher assim, mas com carne, mas com suculência, sabe? Mas aí, eu não vou deixar de te pegar, não. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu amorzinho, você não vai me pegar, não, tá? É de mentirinha, é brincadeirinha, entendeu? Pô, na igreja de pó dura pouco, hein? Dura bem pouco. Achei que ia ter jeito. Mas a gente pode super assim, ó. Não, mas com certeza, eu acho que dá um jeitinho aqui, ó. Chegando assim, com as carinhas, as carinhas. É, o que vocês estão de futrica aí, os dois? Futrica, minha moto, não tem futrica nenhuma, não, entendeu? A gente só tá aqui, ó, conversando, levando um papo super gostoso. Um papo gostoso, cheio de safadeza, entendeu? Cheio de sacanagem, né? Pura libido, pura sedução. Chega aqui, ó, Loura. Olha que delícia. Ah, que vocês estão falando sobre o quê? Tudo. Sobre o quê? Tudo. Vocês estão falando de um tudo ou vocês estão falando de um nada? Nada que te interesse, Terezinha. E tudo de gostoso que a gente vai fazer junto, né? Vem cá, minha Loura. Tu não quer sair comigo lá no Mamamé? Tu não quer sair comigo lá no Mamamé pra comer uma pizza, não? Ah, que tu não ia usar a filipeta comigo? Eu ia usar a filipeta com o acompanhante, entendeu? Tu esnobou? Vou levar a minha Loura. E desde quando o filé de borboneta come pizza, sabe? Meu amor, desde sempre, tá? Eu adoro pizza. Aliás, qual vai ser o sabor que eu vou escolher hoje? Calabresa. Calabresa. Calabresa, né? Pizza de marcha, tu ó. Foda-me. Você tá bem louca de fazer isso comigo, né, meu amor? Não, não pira, papo. Alguém desse quente centavo, vinte e cinco centavo, ô, dai, centavo! Pra você arrumar seus dentes. Eu não vou arrumar meus dentes, não. Quanto mais bonito eu fico, menos dinheiro eu ganho. Alguém desse quente centavo, vinte e cinco centavo, ô, dai, centavo! Vou roubar o leite sem lactose pra minha filha mais nova, a Crauja. Nós é pobre, não pode tomar o leite sem lactose? Porque nós é pobre, nós vai comer o quê? Macarrão com salsicha? Ovo instalado, lá de casa nós é tudo vegano. Sabe o que é vegano? É o pessoal que não come carne. Lá de casa nem grudinho nós come, nem meu marido quer dizer que eu não tenho bunda mesmo. Alguém desse quente centavo, vinte e cinco centavo, dois mil e sete e cinquenta real. Foi comprar a geladeira é Fast Free, que tá na vista, na promoção. Eu conheço a mulher. É a amiga aí, aquela mais... Essa sim, aquela que vivia viajando de cruzeiro. Aí, abriu o sinal. Vai! Depois que é o helicóptero, não sabe por quê, que Deus castra... Corre! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha aqui, filha, falar em enxovar o casamento. Tu sabia que hoje faz aniversário de casamento eu e Moacir? É. Sete chantes. Olha, filha, eu tô tão feliz. Eu fiz até o dever de casa, né? Fiz a depilação. Ah. Aí eu fiz a virilha cavada, botei um bigode de rítrio. Ele falou que vai procurar emprego. Quando ele voltar, ó... Eu não tô acreditando que tá se engraçando com essa mulher justo hoje, Moacir. Poxa, rapaz, precisava isso? Não, eu tava procurando emprego e ela só tava me ajudando. Com essa roupa, Moacir. Graça, você sabe muito bem que aqui na comunidade faz muito calor, não é? Ô, pai, é mentira, cara de que quem tava gostando que eu tava vendo. Não se mete na minha brinca com o teu pai. Sai daqui. Sai daqui, piranha. Sai daqui, piranha. Sai daqui. Graça. Graça, tu vai botar a moça pra fora, assim, com aquela roupinha? Tá muito frio. Não se preocupa, não, que as penas esquenta. Nem eu sou a galinha. Sai, graça. Ô, papai, tem muito tempo que você tá falando. O que é que você tá falando aqui? Ô, mãe, quer de que eu não acredito que tu não vai botar meu pai pra fora também? Se você dormir aqui em casa hoje, do meu lado, tu pode aparecer amanhã sem uma parte do teu corpo, hein? Quer saber alguma coisa? Eu vou beber. Vou lá pra fora, vou beber. Mas vai beber o... Moacir, é nosso aniversário de casamento. Então eu vou beber pra comer e morar. Poxa, mas eu tinha preparado um... Um sutiã tão bonitinho de renda pra ficar só com esse mamilo, Moacir. Agora mesmo é que eu vou beber. Agora... Eu vou. Olha aqui, Moacir, se você botar o pé pra fora dessa casa, tu nunca mais... Tu me tremei de nervoso. Tu nunca mais vai voltar aqui dentro. Ai, tô chateada com teu pai, sabia, Bridget? Ah, não, sabe? Olha, eu vou viajar, tô querendo viajar, trocar meu celular, que isso aqui é o set, quero mais modesto. Ué, mãe? Eu acho que tu falou que tava sem dinheiro. Mas eu sei valorizar as prioridades. Vou fazer isso mesmo. Tá, eu vou viajar mesmo. Vou viajar hoje, tu vai ver. Vai, mãe. Vou viajar. Eu prefiro ter um celular novo com meus aplicativos, tem coisa de pegação, o Tinder. Ai, desculpa. Por que você não faz no cruzeiro? Mas tá muito fora da minha condição, né? Cruzeiro tá fora da minha condição. Fecha o quê? A menos que eu vou pagar com cheque predatário, depois eu assusto. Eu vou ver um cruzeiro, então. Vê. Eu vou passar um cheque, depois eu vou ver se tem aí no aplicativo. Já tu vendo. Ah, vê. Aqui, mãe. Tem esse aqui, ó. Ah, fala. Laldiva, Siena, Bangladesh. Não, não. Se eu for pegar cruzeiro, eu vou barbarizar. É. Eu vou pegar Bahia de Guanabara, São de Itaienhém. E sai cruzeiro pra esses lugares? Claro que sai. Tem até café da manhã em cruz, o que já tá bom. Porque no café da manhã em cruz eu já economizo. Porque aí tu tá no pacote, eu como café e tem enjoo, né? Que o barco enjoa. Nisso eu já tenho um potinho do lado, enjoei, põe aqui, vai no almoço e já come. Ai, mãe, que nojo! Que nojo por quê? Até parece que a vaca faz a mesma coisa. Não é frustrado não, é a vida. Vamos com a mamãe? Não posso, cara. O que é que eu tô em semana de prova? Para que você é maneiro de estudar, Brite. Tu acha que eu vou querer ficar o quê? Pedindo contigo no sinal pra vida toda? Não vou conseguir. Eu quero, porque eu amo estudar história. Eu prefiro fazer história. Que olhar sinistro. Tá indo pra onde, Graça? Pra algum lugar que ninguém tá me contando da minha vida. Mas hoje não é aniversário do seu ajuntamento com o Moacir, mulher? Não, tá sabendo muito da minha vida. Daqui pouco tu vai falar que sabe o meu número do meu CPF. 014-171-220-32. Olha aqui. Se aparecer uma estante de mogno ou um hack no meu CPF aqui, tu vai ver só. Você acha o quê? Que eu tô cronando o seu documento? Se tu cronar meu documento, eu crono a minha mão na sua cara. É, eu? Ih, Sarajone, tá acabadinha pra sua idade, hein? A corretagem suga muito dela. Ah, mas é o naratriz, meu Deus do céu. Ah, então, Geraldo, eu sou de tudo um pouco, né? Eu faço filme, eu mostro imóveis, eu também posso te mostrar. Sarajone, Sarajone. Eu ia falar a minha maleta de cosméticos. Eu sei bem que você, do jeito que é desbocada, quer falar isso. Olha aqui, para de me chamar de Sarajone, tá? Sabe que eu odeio todos os meus irmãos com o nome de cantor estrangeiro e eu sou a única com o nome de cantora brasileira. Filha, qual é o problema? Essa menina fez sucesso pra caramba. Eu tenho a canção de sucesso, abre tua rodinha. Tu resolveu fazer jus, não é? O nome da canção, né? Fazer o quê, né, Geraldo? Se os homens me querem, né? Inclusive, eu mostrei semana passada, né, mamãe? Três quartos diferentes para o teu ex-marido. Sarajone! Fui, eu só até falo... Passa para dentro de casa e desenfina essa bunda. Ela que me afrontou. Oi. Oi. Fica calma, tá? Oi. Respira. Caiu um jatinho em cima do navio que a senhora ia viajar. E aí explodiu. Espera aí. Espera aí. Deixa, deixa. Vai ser... Do jeito que tu me segura, já me deu sete hernias aqui. Respira. Vamos parar lá pra dentro. Olha aqui, o Mickey sabe de tudo. Ele que viu. Ele que viu. Ele mandou toda a notícia hoje. Olha aqui. Não salvou nem a cabine que ia ficar. Não salvou? Nada, mamãe. Nada. Morreu até uma ex-patroa sua. Ah, meu Deus. Qual? Não sei nem porque eu perguntei, que eu não gosto de nenhuma. Ah, pigail. Ah, agora minha perna fraquejou. O que foi? Você gostava dela? Não, porque agora eu tô com pena do diabo, que o inferno tá com nova direção. Mãe, eu tô com fome. Nós não tá mais com empregada, não. Eu sei, mãe. Tudo por culpa do meu pai. Que foi se misturada com empregada. Agora é pra tu ver, né? Como é que essa menina não tava necessitada. Que pra se misturar com você é muita necessidade. Mas não muda de assunto, não, hein? Não muda de assunto. Porque a partir de hoje, você quer comer, vocês cozinha. Vocês estão ouvindo, né? Claro que a gente tá te ouvindo, né? A senhora tá gritando. E você se continuar respondendo, pra eu tirar essas tuas facetas de porcelana que o Brasil vai ver os dentes todo cavalado, hein? Olha aqui só a senhora pra ele bater. E tu para de rezar, mas tá uma sapatão debochada. Eu sou transgênero. Ué, Kátia, que ela já operou pra botar o negócio? Olha aqui, parou. Quem tinha que operar era tu. Que vem toda, é... Bagunçada. Olha aqui, mãe, Kátia, que eu não sou feia, tá? Eu só tô chateada. O reto não tá chateado, tá depressivo. E vamos sair todo mundo agora! Quero? Por quê? Eu não quero mais ninguém aqui. Vai pra dentro. O que que eu fiz? Vai pra dentro todo mundo, eu quero ficar sozinha. Tu não anda mole, não, Brit. Ih, gente. Tu não anda mole, não, Brit. Não anda, não. Oi, gracinha. Quem vai ser o prato? Opa! Epa, epa, peraí. Peraí. Vê lá se você com essa faca aí vai cortar alguma coisa que vai te fazer falta depois. Mas sim, vai agora. Gracinha, vem cá. Eu gosto de ver você assim, nervosa, cheia de ciúme. É que eu tô com ciúme? Me poupa. Sai daqui, vai, sai. Você quer que eu saia? Quero. Então eu vou sair. Não, não quero. Para, tu sabe que eu sou fraca. Para que tu sabe que eu sou fraca. Para. Sua quenga. Isso, me chama de quenga que eu gosto, vai. Quenga! Isso, me chama de cachorra, cachorra. Cachorra, vaca. Não, vaca não, que parece que eu tô gorda. Ué, então tá? A campainha tá tocando aqui. Deixa eu abrir a samba. Meu Deus, amiga, meu Deus! Pelo amor de Deus, amiga, aí eu. Pelo amor de Deus, some da minha filha. Pelo amor de Deus, eu não vou te fazer mal. Pelo amor de Deus, eu vou acender a vela de sete dias. Graça, graça, cala a boca. Eu não morri não, aqui. Eu não morri não. Ah, meu Deus, sabia que a notícia não podia ser boa. Ah, graça, que saudade. Como é que tá as crianças? Nossa, ela deve estar enorme, né? Tá, tá enorme. Meu filho, então, tá bem grande. E se ele te ver, ele vai te meter porrada. Ei, que mafão é esse aqui na sala? Nossa, como você tá molhada, mamãe. É esse aí que vai me meter porrada? Algum problema aí, ô, mãe? Não, é esse daí. É, as coisas aqui é meio trocadas mesmo. Mas também com esse bando de homem que circulou por aí uma hora, os pilotozoides, ó, iam dar um curso de gênero, né? Tá me chamando de piranha? O que que foi, mamãe? Tá me chamando? Olha aí, essa daí é uma que tá indo no caminho da mãe. Olha aqui, tu não vai dentro da minha casa falar mal dos meus filhos, não vai. Por acaso, eles sabem que você tentou dar, todos eles? Ai, meu Deus. E só não conseguiu dar, porque ninguém quis que vocês não tinham beleza o suficiente. Que isso? Mas eles cresceram e deram um tapa na cara da sociedade. São lindos, todos. Oi, mãe. Tu tinha que entrar agora pra desmentir a mamãe? Nada, abaixa a cabeça que vale. Família é tudo igual, sem jeito. Todo mundo se chega, todo mundo se odeia, mas no fundo, todo mundo se ama. Fica tento, Brasil. Quem mexe comigo, mas tu não mexe com meus filhos. Meu nome é Graça. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.